Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. Hoje nós vamos falar deste plugin aqui que transforma uma voz em seis. Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder notificações do nosso conteúdo e claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amigo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Para quem assistiu o vídeo passado falando do outro plugin, que também é desta mesma linha, não vai ter muitas dificuldades em entender este aqui. Basicamente aqui, vamos primeiro observar o gráfico aqui. Nós temos aqui o seguinte, o formante que é basicamente o som que entra dentro do plugin e aqui nós temos a afinação. Então quando você sobe aqui, você sobe e você está subindo a afinação e descendo. Quando você vai para um lado ou para o outro, aqui você vai ter o som da vogal U, o som da vogal O, o som da vogal A, o som da vogal E e o som da vogal I, que vai fazendo isto aqui, U, que é U, ou seja, vai O, que é um pouquinho mais aberto, o A, que é mais ou menos no meio, E e o I, que é mais estridente. Seria basicamente isso, você partindo de um som mais fechado para um som mais aberto. A grande diferença deste plugin Poo anterior é que este aqui você trabalha com mais vozes e todas elas basicamente têm as mesmas características. Aqui, se você olhar esta seção, você vai ver cada uma destas vozes. E se você olhar neste outro gráfico aqui, você tem a posição delas dentro do palco sonoro. Eu acho bem legal isto aqui para você trabalhar principalmente com abertura, que você consegue direcionar bem cada voz de forma entre aspa automática. Aqui, se você notar, você vai ter o volume, ou seja, quanto mais acima, maior volume. Aqui define o pan, certo? Quanto mais atrás, menor volume e assim por diante. Aqui você tem uma outra forma de controlar o pan. E aqui você tem meio que a latência, meio que o atraso. Vamos colocar assim, não é nem latência, é o atraso. Por quê? Porque nem todo mundo vai cantar junto. Então, se você pegar um coro, ninguém vai cantar exatamente junto. Vai ter um atraso ou outro, um pouquinho ali, uns milissegundos, que dá aquela característica do coro, que dá aquela impressão de voz, de som gordo, certo? E outra forma de você fazer isso, além da forma aqui manual, você consegue fazer aqui pelo próprio plugin, que é alterando aqui essa animação, que ele vai gerar automaticamente uma... Ele vai tirar meio que a sincronia que já está presente, né? E vai adicionar um pouquinho de delay em uma voz ou outra, um pouquinho de atraso em uma voz ou outra, a fim de criar este efeito sonoro, certo? Muitas vezes até ele cria aquele efeito rá, sabe? Então, e aqui, nessa parte aqui, nós temos aqui a velocidade da voz, né? Então, por exemplo, quando eu entro aqui, ele vai te mostrar aqui. E daí, se você acelerar aqui, ele vai passar mais rápido, né? Aqui o slow, aqui o fast. E aqui você define aonde que o plugin vai estar agindo. Então, por exemplo, se estiver aqui para baixo, o que passar aqui para cima não vai estar tendo processamento do plugin, da mesma forma que estiver aqui para baixo. Então, ele só vai estar processando o que estiver entre as linhas. Aqui você controla as linhas. E aqui, por fim, você meio que tem um modo automático, né? De você definir aonde que vai trabalhar isso aqui. Então, tá. Então, aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas possibilidades desse plugin. Eu acho que é mais fácil, muitas vezes, você trabalhar assim. Tirar, apagar todas as vozes e começar aqui por uma, certo? E essa vozes aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos trazer o ganho para todas elas, deixar igual. E vamos trazer ela aqui também para o centro, certo? Então, todo mundo trabalhando no centro, bonitinho. Que fica mais fácil, certo? E aqui, na questão do pitch também, a gente trabalhar com ela aqui no centro. Tá vendo aqui? O formante aqui, que é aquele que tem exatamente igual no outro lá, que você vai direcionar em qual vocal a boca vai estar aberta. Então, vamos deixar aqui em zero também. E ok. Depois a gente brinca um pouco com isso. E aqui, vamos montar um acorde. Gente, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar isso aqui em uma oitava abaixo. Vamos subir aqui. Beleza. Joguei uma oitava abaixo, certo? Posso até puxar um pouquinho mais para o grave aqui. Ok. Agora, eu vou ligar a segunda voz. Jogar aqui no zero também. Jogar aqui no zero. E aqui, eu vou atribuir. Mato o ar aqui. E aqui, eu vou deixar no centro mesmo. Aqui zero. Agora, eu vou ligar essa aqui. E vou jogar essa aqui na oitava. Ou seja, vai ficar ninho nisso, não é? Eu vou abrir um pouquinho para cá. Dicionário de pluguins. Dicionário de pluguins. Aqui também. Vou colocar zero. Dicionário de pluguins. Aqui eu vou colocar uma terça. Dicionário de pluguins. Dicionário de pluguins. Dicionário de plugins 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 Vamos ver como fica para cá Deixa eu melhorar aqui Dicionário de plugins Dicionário de plugins Da mesma forma Dicionário de plugins Esse aqui eu vou jogar na quinta Dicionário de plugins Dicionário de plugins Abriu um pouquinho Dicionário de plugins Dicionário de plugins Dicionário de plugins Dicionário de plugins Na quinta também Dicionário de plugins Vamos jogar esse aqui numa sétima maior Dicionário de plugins 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 E o gráfico, claro, já tem que ser, né? Lembra aquele efeito que eu falei pra vocês? E ó, se eu abrir aqui Vou fazer o seguinte Ligar e desligar aqui E só ligar no finalzinho aqui, ó Dicionário depois Dicionário depois Dicionário depois Dicionário depois Dicionário depois Então assim, dá para criar vários efeitos Claro, aqui eu estou fazendo meio rapidinho para o vídeo não ficar muito longo E criar um efeito interessante nele, de acordes e tal E você pode especificar, bem bacana, montar o acorde que você quiser aqui Ou talvez até fazer uma automação para os acordes ir mudando O que eu não aconselho muito, sabe? Aqui você pode até dar uma pesquisada Tem alguns presets bem interessantes no sentido de modulação de voz Então como vocês podem ver, tem bastante tipos de efeitos que você pode usar Depende muito, claro, do tipo de música que você está fazendo E o como você vai usar Tem como você usar de forma elegante Para dar uma aberturinha na voz, tipo eu fiz na primeira demonstração Ou você pode usar de forma bizarra para criar efeitos Dependendo do tipo de música que você produz Agradeço a você que chegou até aqui Um abraço e até o próximo vídeo